Fala, fiotes! Estaria o Kojima nos enrolando? Seu tão fodástico jogo seria flopado por, sei lá, tamanha demora? Bom, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos ver o trailer de Death Stranding, esse game que já entrou no Guinness Book de jogo mais misterioso da história, eu acredito. O trailer em questão foi mostrado nessa madrugada durante a TGS, a Tokyo Game Show, lá no Japão, e como já de costume, nos deixou com mais perguntas do que respostas. Mas antes, manja aquele like? Mano, vai lá! Partiu clicar pra dar aquela força no vídeo e no canal, beleza? Prontinho? Beleza, pessoal! O poder do like é de vocês, meu! Bora ver o trailer! Bem, eu tive uma surpresa especial prepped em tudo, mas parece para mim que as suas mãos estão cheias. No biggie, você sempre pode retratar as regras, eu bet. No biggie, você sempre pode retratar as regras. E aí, pessoal? E agora? Mais um trailer de Death Stranding, né? Entrou pra história e ficamos sem resposta nenhuma. Mais perguntas, cara, mais perguntas. Quem tá acompanhando a saga, né? Já virou uma saga isso aí. O Kojima, ele, a cada ano, ele joga migalhas, né? Do seu novo game, cara. Esse game aí que ganhou a confiança aí da Sony pra poder investir em cima. Que está sendo feito no motor gráfico da Guerrilla, cara. A mesma que criou aí o Horizon Zero Dawn, tá ligado? Mano, pra essa galera investir e confiar no Kojima não é só porque o cara tem nome, velho. Porque é muito dinheiro envolvido. Então, tipo, minha opinião, cara, é que ele mostrou, sim, o conteúdo do jogo, tal. A ideia, a história. Pra Sony, né? Pra Guerrilla, tal. E aí deram de mão beijada pra ele aí tudo que ele precisava, né? Pra poder produzir o jogo. Mas, meu, já está há muito tempo sendo produzido. Há muito tempo que nós não temos nada. Ainda bem que ele soltou um gameplay no ano passado, né? Mas, de novo, nos deixou com mais perguntas. Porque o gameplay em si só me deixou mais confuso. Eu não sei vocês, cara. Mas, tipo assim, muita gente, né? Até eu vi comentar comigo, que vieram comentar comigo. Que, cara, esse jogo não vai dar certo. Ele está fazendo um baita marketing em cima. E se o jogo não for tudo aquilo que ele está mostrando aí. Que está, né? Fazendo essa hype da galera. Vai flopar. Ele vai perder dinheiro. Eu, particularmente, eu acredito na mente drogada do Kojima, cara. Sério. Tudo que esse cara faz fica bom. Porque ele é um cara diferenciado. E ele já disse que no Death Stranding nós teremos coisas nunca vistas antes em um game, cara. E, vindo dele... Mano, esse cara é doido. Eu não duvido. Eu estou confiante, cara. Mas eu preciso de uma data. Eu queria, né? Eu preciso que, cara, lança uma data aí. Sei lá, mano. Primavera de 2030. Mais fala, tá ligado? Mais nada, cara. Esse cara não lança nada. Está deixando todo mundo com hype gigante. E vamos ter que aguardar, né? Bom, nesse trailer, galera. Se você parar para prestar atenção. Logo no comecinho, a gente vê ali que o personagem do Norman Reedus, né? Ele está segurando uma pessoa que parece ser uma mulher e tal. Durante todos os outros trailers, né? Que vimos, ele estava segurando um bebezinho, cara. Incubado num vidro muito louco ali. Só que agora ele está carregando uma mulher. Cadê o bebezinho? Não vimos. E quem é essa mulher? Em seguida, me aparece essa figura, velho. Esse maluco que, aparentemente, aí tem os mesmos aparatos, né? Que o personagem do Norman Reedus, né? Esse negocinho esquisito que fica aí no ombro e tal. Só que ele usa uma máscara dourada. E, cara, o cara consegue, com essa máscara, sumonar almas, velho. Mortos. Sei lá o que são esses caras aí que não foi explicado direito ainda, né? Ele consegue sumonar isso aí e transformar isso num baita cão do inferno. Sei lá, mano. Olha esse monstro, velho. Olha esse monstro. Seria esse personagem o antagonista do game? Ou um dos vilões? Seria esse cachorro aí um boss? Provavelmente seria um boss, né? Muito sinistro, cara. Muito sinistro. Dá pra ver de cara ali que o homem com a máscara dourada, Ele tem tudo pra ser vilão. A voz, o sarcasmo e, mano, ele sumonou um demônio, velho. Então, é do mal. Esse cara é do mal, né? E detalhe. Notem no peito dele, cara. Ele também tem aquela cápsula. Vamos chamar assim. Aquela cápsula, né? Que, no caso do personagem do Norman Reedus, tinha um bebê. Será que ele também tem um bebê ali, cara? O que é aquilo? Mano, quanta dúvida. Ai, Kojima. Solta mais gameplay desse negócio. Mostra pra nós. Mostra pra nós esse jogo, pô. A única coisa que eu já sei, né? Que eu pude procurar, tal. Porque o nome, né? Até já foi divulgado, né? Troy Baker é o nome do personagem. Do personagem. É o nome do ator, né? Que está dando vida e voz a esse personagem aí da máscara dourada, tá ligado? Inclusive, se você pesquisar por Troy Baker, você vai ver lá. Que os dois trabalhos desse cara, recentes, né? Que está em produção, nada mais, nada menos que o Joel do The Last of Us Part 2 e também o Homem da Máscara Dourada. Isso aí, mano. É a única coisa que a gente sabe, tá ligado? Bom, galera. Eu estou numa hype que, vou ser sincero pra vocês, está lá pra cima das galáxias. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão esperando desse jogo? Vocês acreditam, né? Que esse game vai chegar pra revolucionar o mercado? Pra trazer coisas que ainda não vimos? Como é a promessa do Kojima? Vocês acham que está demorando demais? Isso é bom? Isso é ruim? Cara, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse jogo, sobre esse trailer. Vamos conversar. Então, se possível, como eu comentei no início, deixa o seu like e comenta a sua opinião aqui no espacinho destinado a vocês, abaixo do vídeo, beleza? Vale a pena ressaltar também que temos agora um grupo no WhatsApp oficial do canal. Junte-se a nós. Vai lá. O pessoal de lá é muito receptivo, sensacional, tá? E é aquela oportunidade que você tem de bater um papo com a gente, bater um papo comigo em tempo real. Vai lá. Tá da hora. O link do grupo também tá na descrição, beleza? Pessoal, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!